Colégio Evangelico Gamaliel O futuro do Brasil em boas mãos Quero mandar um abraço também para a Vitória, para a Deise, para a Emanuele, para a Lilia, que com certeza está assistindo também a essa video-aula. Quero mandar um abraço para o Laércio, para o João Lucas, para o Gustavo e também para o Pedro, tá bom? Aquele abraço. Bom, a nossa aula hoje está lá na página 38 do livro e na página 38 nós temos aí um capítulo falando sobre o iluminismo. Mas o que é o iluminismo? O iluminismo veio da ideia de iluminar a mente. Existia um certo período da história em que as pessoas eram podadas de dar a sua opinião, de pensar, de ter a sua interpretação dos fatos, digamos assim. E aí veio o iluminismo, que era justamente para iluminar. Teve um período da Idade Média, que era conhecido como a Idade das Trevas. E aí o iluminismo veio para combater essas trevas, entre aspas, na mente humana. Onde a ideia principal do iluminismo é que o homem pudesse pensar, pudesse dar a sua opinião sobre os fatos, ter essa liberdade para opinar sobre os acontecimentos. Então o iluminismo veio aí com essa ideia, tá bom? Então o que eu quero pedir para vocês? E aí logo no início do capítulo tem uma definição muito interessante, que está aqui, que vocês vão poder observar, tá bom? Vamos ler aqui essa introdução que tem, que é muito interessante, por isso estou colocando aqui. E aí o que eu quero pedir para vocês? Vocês leiam na página 38, a página 39 do livro, a página 40. Na página 40 nós vamos ver alguns pensadores, vamos entender melhor aí sobre o iluminismo. Então você vai ler aí e ver, conhecer um pouquinho sobre esses pensadores. Você vai ler até a página 42. E aí na página 43 nós temos uma atividade que você vai tentar fazer em casa essa atividade, tá bom? E na segunda-feira nós estaremos de volta com a próxima aula, onde nós vamos corrigir essa atividade. Então não se preocupe, se de repente você não conseguir responder todas as questões, não se preocupe. Na segunda-feira nós vamos estar de volta respondendo essa atividade aí, mas leia todo o conteúdo, da página 38 até a página 42, tá bom? Segunda-feira nós estaremos corrigindo aí a página 43. Forte abraço e até a próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula.